Quanto à renovação, zagueiro Léo Pereira, titular absoluto do time principal do Furacão no título da Sul-Americana, já havia sido titular no título do Campeonato Paranaense, ontem ele completou 23 anos, vinha sendo procurado por outras equipes, o Flamengo já havia feito proposta, tinha contrato só de mais um ano, renovou até o fim de 2022, ele permanece no Furacão.